Você me conta o seu nome, você espera que eu te adore Eu escuto com atenção, eu não sei essa canção Você se transforma em outra coisa, você alcança os meteoros Eu preciso de um tempinho, eu encontro o teu caminho Vem meu benzinho me chamar de teu homem, me ensinar a viver Quanto carinho você deu, sim, ainda pode querer Cala minha boca, deixa eu as palavras zoar Meu pequeno doce lar Você esquece as bobagens, você aprende a trepidar Eu entendo que ainda é cedo e acordo pra te amar Você confina com os trocos, você é o chefe que eu queria Eu topeço nos teus gritos e te trago alegrias Vem meu benzinho me chamar de teu homem, me ensinar a viver Vou tomar calma, você deu, sim, ainda pode querer Cala minha boca, beijando as palavras zoar Meu pequeno doce lar Vem meu benzinho me chamar de teu homem, me ensinar a viver Quanto a paciência se pode esperar de alguém Cala minha boca, beijando as palavras zoar Meu pequeno doce lar Cala minha boca, beijando as palavras zoar Cala minha boca, beijando as palavras zoar Cala minha boca, beijando as palavras zoar